Bom, o que falar da Dog Lion? Quando eu conheci o Rafa, eu fui num evento que eu também fiz uma participação e eu já tinha o Goofy, que era pequenininho, só que ele tinha alguns problemas de comportamento e aí eu precisava de alguém pra me ajudar, apesar de ele ser um cachorro meigo, de me ajudar com algumas coisas. Eu queria um cão terapeuta, né? E aí eu entrei em contato com a Dog Lion, o Rafa veio aqui algumas vezes e desde então ele me ensinou muita coisa, ensinou muita coisa pro Goofy, ele mudou muito o comportamento dele, continua sendo um cachorro carinhoso e a gente consegue fazer uma parceria muito legal. Ele sabe fazer muita coisa, ele consegue se comportar perante as pessoas, ele tá começando a trabalhar numa clínica comigo e no futuro, quem sabe, a gente trabalhe em um hospital junto, né cachorro?